A denúncia é de fraudes em 349 pesquisas eleitorais, realizadas em 191 cidades goianas. Todas elas divulgadas no jornal Cidades e Negócios. De acordo com o Ministério Público de Goiás, tanto o jornal quanto a empresa responsável por realizar as pesquisas pertencem a Márcio Rogério Pereira Gomes. Uma pesquisa fraudulenta dessa, ela gera uma expectativa, uma ilusão na cabeça do eleitor. Sobretudo daquele eleitor que é mais sugestionável. E aí nós estamos falando também da faixa dos eleitores indecisos, que muitas vezes não querem ter o seu voto perdido. Então ele se baseia muito nos dados da pesquisa, verifica quem é o candidato que está na frente e reforça o voto naquele candidato. Além do aspecto psicológico que também afeta todo o processo eleitoral, que é o grupo que normalmente está um pouco atrás, que normalmente seria 2, 3%, quando verifica numa pesquisa dessa, que a disparidade é da ordem de 20, 30%, eles morecem no seu trabalho legítimo de campanha eleitoral. O IPOP é o instituto com o maior número de pesquisas registradas no Brasil nesta eleição. Cada levantamento tem custo declarado de cerca de 2 mil reais. Logo, a empresa teria que demonstrar entrada de pelo menos 700 mil reais no caixa. Para uma empresa que ele declarou na JUSSEG, na Junta Comercial de Goiás, que tem um capital de 150 mil. Ou seja, o custo de produção das pesquisas foi 5 vezes quase superior ao valor, ao dinheiro, ao recurso que o capital social da empresa dispõe. Nas eleições municipais de 2016, a empresa de Márcio atuou em mais de uma centena de municípios do estado de São Paulo. Na época, o nome do instituto e do jornal eram outros. O suspeito responde a dezenas de processos cíveis e criminais na justiça eleitoral paulista. Em alguns, já foi condenado. Procurava o candidato que tinha interesse numa pesquisa eleitoral, e numa pesquisa eleitoral não encomendada, entre aspas, oferecia o seu serviço, contratava com esse candidato, produzia a pesquisa e utilizava o jornal e as suas redes sociais para fazer a divulgação dessas informações, dessas pesquisas. Porque o que mais interessa para o candidato não é nem tanto a pesquisa em si. O que interessa para ele é que essa pesquisa seja divulgada. E nos municípios do interior, para que você consiga uma divulgação em larga escala, você não vai ter acesso aos meios oficiais de comunicação. Então você precisa de um jornal que faça essa divulgação. E esse serviço também era prestado pela empresa lá em São Paulo. Os investigados podem responder pelo crime de pesquisa eleitoral fraudulenta, cuja pena de prisão é de seis meses a um ano, além de serem responsabilizados pela fraude eleitoral. O Ministério Público chama a atenção para a quantidade de institutos de pesquisas nesta eleição. É importante destacar que existem empresas sérias no mercado. Existem empresas tradicionais que vêm atuando há muito tempo. Não são aquelas empresas temporãs, que só aparecem de ocasião, só aparecem no período eleitoral. 2016, 2020. Quem sabe se ele não fosse impedido de atuar aqui, ele ia migrar em 2024 para outro estado e fazer nesse outro estado a mesma coisa que ele fez em São Paulo e que está fazendo aqui em Goiás.